Chegamos com o vídeo que vocês tanto pediram, hoje estou esculhambada mesmo, vai assim, tô arrumando as coisas que quem segue no snap já viu que eu vou tentar viajar com o Mauro no começo da semana, então tô correndo aqui com as coisas pra deixar tudo certinho. Então hoje nós vamos finalmente ao pouso do ATR. Postei aí a decolagem e a galera tava ansiosa. Bom, esse meu primeiro voo no total, ele foi muito além do que eu esperava. Mesmo estando nervosa, eu achei que eu iria precisar de mais ajuda, sabe, que eu ia ficar mais travada, até que a coisa fluiu bem. O meu instrutor, ele era muito calmo, então isso colabora muito porque uma pessoa tensa e nervosa, sei lá, te deixa mais nervosa ainda, né? Bom, e o pouso? Pra quem voa já sabe que esse momento é um momento crítico porque é sempre um ponto de interrogação. Você nunca sabe direito o que vai acontecer, se o pouso vai ser bom, se o pouso vai ser ruim, se vai vir uma rajada de vento, se o avião vai flutuar, se não vai. Quando você tá no aeroclube, é só você e seu instrutor, ou seja, você só tem uma pessoa te julgando ali, te criticando no pouso. Quando você vai pra uma linha aérea, você tem dezenas de pessoas secando o seu pouso, esperando que o pouso seja bom. E você torcendo fielmente pra aquele momento acontecer e der certo. Pessoal da minha turma do ATR brinca que se você conseguir acertar metade dos pousos do ATR, significa que você já tá num nível de excelência. Apesar de não aparecer na filmagem, o meu primeiro pouso foi muito bom, os meus primeiros pousos foram muito bons. Aí depois eu acho que relaxei um pouco e comecei a dar uns catrapinhos, que é normal também, não dá pra acertar sempre 100% das vezes. Não conheço nenhum piloto que acertou 100% das vezes. Nem o melhor deles que é o meu marido. De vez em quando dá uns catrapinhos, né? Inclusive esse barulho vocês tão ouvindo de fundo a ele aprontando. Bom, e chega de blá blá blá, chega de hã e hã e vamos acompanhar aí. Espero que gostem. No final eu volto com o Momento Xuxa. Curte aí! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL